Olá meus amigos, meu nome é José Roque do meu Liponário Abelhas e Cia. Estou aqui hoje fazendo esse vídeo no meu Liponário, Liponário Urbano na cidade, atrás das minhas caixas de abelhas aqui ó. E hoje eu vou fazer um vídeo diferente da tudo aquilo que você viu até hoje sobre abelhas sem ferrão. Fico pensando olhando para o alto aqui ó, como é que minhas abelhas conseguem sair daqui né, achar árvores em volta né, pólen, nécter, resina e acha e volta, sai e não se perde, mas consegue localizar o meu Liponário de volta. Qual é a visão que elas tem lá do alto, de cima do mesmo Liponário das árvores da região em volta aqui? Será que tem bastante árvores? Será que que as pessoas acham facilmente, tem que voar muito longe ou não para buscar esse material? Vamos ver isso pessoalmente. Nós vamos pessoalmente e vocês vão entender do que eu estou falando. Beleza? Vem comigo, vamos lá. Vamos lá, vamos fazer esse voo, saindo aqui do aeroporto, recolando aqui da pista... Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Comecei antes a voar e aproveitei para fazer esse voo para vocês verem, conhecer, sentir também, né? E vim junto comigo acompanhar o voo, a visão do alto, de cima, da cidade, das árvores em volta e do meu maliponário. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, vocês deixem um comentário aí. Eu farei outros voos também, mostrando matas nativos, rios, cachoeiras, que é da minha região, e colocarei para vocês verem no canal para vocês poderem assistir. Deixe no comentário se vocês gostaram, deixe o joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal e compartilhe esses vídeos com todos os seus amigos. Beleza? Fique com Deus aí e até o próximo vídeo. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo. Fique com Deus aí e até o próximo vídeo.